Oi gente, tudo bem com vocês? O modelo de hoje eu escolhi fazer um modelinho branquinho, inspiração aí pra final de ano. Vamos começar com essa tinta branca aí. Eu gosto de usar ela tanto pra fazer matização quanto pra fazer a carimbada, porém eu gosto dela ainda mais pra fazer matização. Vou começar ali fazendo a carimbada. Esse carimbo, meus amores, eu não lembro com quem eu comprei, foi bem no início quando eu comecei a usar carimbos. Eu comprei e não me lembro mais a pessoa e também já tô querendo mudar, né, porque ele já tá bem... Não tá perfeito igual eu queria, também foi lá do início. Esse creminho da Paixão que eu tô mostrando pra vocês, eu gosto muito de usar ele pra limpar os pincéis e também pra fazer modelinho em carga única, como eu vou fazer aí. Comecei ali, ó, coloquei uma pontinha do branco na ponta de um pincel e o creminho na outra ponta. Aí eu faço a matização, como vocês podem ver, o lugar do creme fica transparente e fica o branquinho, né? Aí eu olho pra vocês verem como fica lindo essa técnica. Eu tenho vários modelos aí mostrando pra vocês, modelos fazendo com essa técnica em carga única. Fica lindo tanto esse modelinho que eu tô fazendo aí pra vocês, quanto os outros que eu também já fiz. E tem mais que eu vou trazer pra vocês também, principalmente agora, final de ano, né? Muito branquinho, então eu vou trazer mais modelos. Os materiais para adesivete, eu sempre falo pra vocês, vocês encontram com a Cilana Material Adesivete. E o cartãozinho que eu tô usando, gente, é o PDF. Vocês podem estar adquirindo o PDF com a Bicarvalho, vocês podem entrar em contato com ela, que ela faz personalizado e também tem vários modelos disponíveis já pra mandar pra vocês, tá bom? Vale super a pena, gente, o investimento, então eu indico muito. Eu diluí a tinta branca com um pincel, ou com um pouquinho de água, e esse pincel filete, ele relumine 7mm. Eu adquiri ele com a Cilana, tá, gente? Então, vocês podem estar entrando em contato, perguntar se ela ainda tem desse pincel, porque ele é maravilhoso. E outros pincéis também. Depois de fazer toda essa parte, eu vou fazer a aplicação de pedrarias, porque final de ano, né, o povo gosta de mais luxo ainda. Então, vamos aplicar as pedrarias. Lembrando que a Cilana também vem de pedrarias. Eu apliquei uma pedrinha de Svarovski no meu olhinho. Essa daí é meia pérola 3mm, margarida prata 3mm. E vou aplicar ali o meia pérola de 2mm. Essa meia pérola, gente, minha tá toda estragada. Faz muito tempo que eu tenho ela, tenho que adquirir outras novas. Faz tempo que eu não compro pedraria mais, né? Mas, essa é uma pedrinha linda. Faz pena porque... Igual eu tava falando, gente, faz pena, porque na época que eu comprei, já faz anos, ela veio toda quebrada. Mas, enfim, eu acho que Cilana também vende dessa pedraria. E agora eu finalizei com esse caviar prata de 1mm. E esse caviar que eu tô usando também é da Cilana. Ele é maravilhoso, tá, gente? De qualidade muito boa. Então, eu indico vocês que sempre me perguntam com quem comprar o caviar. E esse foi o resultado do modelo de hoje. Se gostou dessa inspiração e usaria, curte, comenta e compartilha. Um beijo!